Essa coisa da permacultura em si, da conscientização do ser autônomo, veio disso, de eu estar envolvida com uma galera que estava com um pensamento crítico. E veio dessa coisa que eles trouxeram para mim, esse pensamento no sentido da autonomia. Até onde vai a sua autonomia, entendeu? Tipo, você consegue produzir tudo aquilo que você consome? Sim. Então, isso daí, para mim, foi tipo assim, ó. E aí, eu comecei, aí veio essa ideia, porque eu lembro muito bem, aliás, quando veio essa ideia, que a gente estava numa ocupação lá em Nova Odessa. A gente tinha umas casas abandonadas, assim, a gente ocupou uma delas. E aí, a gente fazia reuniões lá e tal, justamente sobre isso, sobre autonomia, entendeu? Sobre ser autossuficiente, sobre a gente se ajudar, sobre a gente ser, tipo, da comunidade mesmo. De novo, aquilo de pensar global e agir local, entendeu? O que você está fazendo pela sua comunidade, essas coisas. Ah, legal. E aí que veio, e aí que veio essa ideia do sítio. Vamos comprar um sítio e plantar? E a gente vive nesse sítio e a gente planta para nós, para o nosso consumo. Sim. E a gente tenta viver o máximo de autonomia possível. Vamos fazer isso, sabe? Tipo, essa era a ideia. Mas nessa época não tinha nem a nomenclatura permacultura, né? Não. Como que vocês chamavam? Vocês falavam ecovila? A gente chamava de comunidade. Uma comunidade alternativa? Alternativa. Comunidade alternativa. Ah, entendi. Quais eram as referências que vocês tinham para aplicar? Então, a referência que a gente tinha era de uma comunidade anarcopunk que tinha na Sicília, na Itália. Que foi a primeira comunidade, sabe? Que a gente tinha, tipo... Nossa, era uma coisa, assim, muito... Nossa, sabe? Era um negócio inalcançável. Era um negócio, tipo... Nossa, quando eu conseguir isso, eu vou estar muito realizado, sabe? Da hora. E aí, eu não me lembro muito bem, assim... Eu lembro que eu ouvia falar, sabe? O pessoal falava. Tipo, uma comunidade da Sicília. Sicília? Ah, na Itália e tal, não sei o quê. Que durou, acho que por 14 anos. E aí, foi uma das primeiras comunidades anarcopunk e tal. Auto-suficiente, sabe? E aí, eu achei muito legal. Só que não me aprofundei para saber como que era essa comunidade. Se tinha bioconstrução. Se os caras mexeram com permacultura ou não. Se eles vendiam o excedente ou não. Como eles se mantinham, sabe? Eu não fui atrás. Porque não tinha material. A gente ouvia falar, sabe? Não tinha muito material. Então, um passava para o outro e tal. Era meio que um telefone sem fio. Na real, eu nem sei se é Sicília mesmo o nome. Se é realmente no sul da Itália. Sabe? Essas coisas. Mas era o que rolava, assim. Aí, tinha uma comunidade, acho que na França também. A gente ficava ouvindo falar, sabe? E foi isso. Ah, da hora. Bem louco. Como que você lida com a transição? Como que você está lidando com essa transição? Agora que você já tem maior experiência. Você adquiriu uma bagagem. Você já sabe que você quer mudar. Como que você está lidando com essa transição? Então, um lado meu não vê a hora. Porque, tipo assim, eu já estou com essa ideia há muito tempo. E é uma coisa que eu realmente quero fazer, sabe? Eu quero alcançar isso. Eu quero, eu quero. E aí, ao mesmo tempo, eu estou um pouco pé atrás, né? Eu estou um pouco receosa e tal. Porque é uma coisa nova, né? Eu não sei como que eu vou lidar com isso. Por mais que esteja na minha cabeça há muito tempo, é um ideal que eu criei, sabe? Então, na prática, a gente sabe muito bem que as coisas mudam. Pode ser muito melhor, sabe? Do que está na minha cabeça. E eu espero que seja mesmo. E o meu receio é quanto a me manter, na verdade. Porque eu acho que é o receio da maioria das pessoas, né? Porque, querendo ou não, a gente faz parte, né? De uma sociedade capitalista. E que, talvez, a gente não consiga plantar tudo o que a gente precisa, sabe? A gente pode trabalhar com um sistema de trocas? Pode. Mas a gente vai... Como que vai funcionar isso, sabe? Eu acho que a gente precisa de um planejamento e tal. Mas, enfim. São coisas que param na minha mente, assim, sabe? Nesse sentido de me preparar, né? Que você perguntou. Como você está se preparando? Como você está lidando com essa transição aí? Eu acho que eu ainda não fiz a transição fisicamente. Não fiz nada, na verdade, né? Está tudo idealizado, assim, sabe? Está tudo na minha mente, eu acho. É claro que a gente já participou de algumas vivências, né? E você... Nossa, são muitas coisas, né? Que a gente pensa e tal. Não sabe por onde começar e tal. Mas acho que já está meio caminho andado. A gente já está se inteirando de muita coisa, né? Estudando. Vendo outras vivências, outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Que estão nessa transição também. Então, eu acho que... Eu estou vendo de uma maneira muito favorável. Porque eu tenho planos, né? Eu tenho... Tipo assim, está... Não está uma coisa, assim, utópica a mais. Não está uma coisa, assim, tipo, muito longe, sabe? Na minha cabeça. Como era antigamente. Quando eu descobri esse mundo, vamos dizer assim. Que nem permacultura chamava, né? Mas é... Ou chamava, mas eu não sabia. Mas tem gente que fala que, tipo... Não adianta nada a gente... A gente está aqui na cidade, né? Tal. E aí, beleza. Vou só começar a aplicar permacultura quando estiver realmente num sítio. Aí, a pergunta é... Como você está aplicando a permacultura no seu dia a dia? Legal isso. Isso é uma coisa que eu penso sempre, sabia? Porque a minha mãe aqui, onde eu estou na casa dela nesse momento... Ela tem um quintal. Tipo, um quintal aqui no fundo. Um jardim, né? Vamos dizer assim. E ela tem vários tipos de plantas. Frutíferas, etc. E aí... Eu fico pensando que eu poderia estar usando esse pedaço, sabe? Eu poderia estar fazendo alguma coisa, já que eu estou aqui nesse momento. Né? E qual que é a diferença de quando eu estiver no sítio? Porque parece que eu estou esperando estar lá para fazer alguma coisa. Só que o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sim. Eu acho que eu ainda estou bem no início. Por mais que isso esteja na minha cabeça há muito tempo, eu acho que eu estou bem no início da transição, na verdade. Que é a parte teórica. Sim. Eu acho que a mão na massa, igual você perguntou, a mão na massa mesmo, eu acho que eu não coloquei. Eu não coloquei, sabe? Eu não fiz nenhum projeto, nenhum design. Eu não tentei fazer nenhuma miniatura de um adobe. Eu não tentei, sei lá, fazer uma miniatura de uma casinha de pau-pique. Eu não tentei plantar nada. Aliás, tentei plantar, né? Tentei plantar em Irlanda. Tentei plantar, né? Em casa. Sim, sim. Em vasos, né? E tal. É, a gente fez isso, né? Sim. E... É, e o lance da permacultura não é só plantar, né? Vai também de a relação humana entre um e outro. Com a comunidade ao redor, entendeu? E... Então... A economia nas coisas e tal. Exatamente. É, isso eu acho que é uma coisa que já faz parte da nossa vida, né? Que é a gente, tipo, tentar comprar menos plástico possível, tentar... O desperdício o menos possível, tentar fazer nossas coisas, né? Os nossos produtos que a gente usa, né? Lembra o creme dental que a gente tá fazendo? Sabonete. Essas coisas, né, mano? Porque isso é autonomia também. Isso é permacultura também. Isso faz parte da permacultura também, né? Sim, faz parte. Essa autonomia. Total. Então, é isso, sabe? Essas coisas, acho que, básicas, que a gente não... Acho que já faz parte da nossa vida há tanto tempo que a gente não percebe, né? Que acho que a gente pensa que talvez, né? Passa na minha cabeça, assim, que é uma coisa normal pra todo mundo. Já é comum pra todo mundo. Só que não, né? Sim. Eu acho que, então, isso é uma coisa também que eu acho que a gente... Que eu acabei me fechando um pouco, assim. Por causa que, na Irlanda, a vida é completamente diferente, né? A vida que a gente leva aí é diferente. Bem diferente. Sim. E aí, querendo ou não, a gente acaba vivendo na nossa bolha, né? Acho que as mídias sociais também contribuem pra isso, né? Nesse sentido. Você só vê, você só consome, você só vê o que você quer. Tá dentro da sua bolha e tal. E aí você acha que tá todo mundo na mesma vibe que você. E tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E ali e tal. E fazendo o seu próprio creme dental. E seu sabonete. E sua escova de bambu, sabe? Não é assim. Né? Sim. É, meu. O negócio é mais embaixo, né? Então, eu acho que é isso, Vivinha, querida. Já fiz todas as perguntas. Você respondeu todas. Fico muito agradecido pelo seu tempo. Pela disponibilidade de estar aqui compartilhando algumas coisas comigo. De nada. Espero que foi satisfatória aí. Deu uma enrolada. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Não, respondeu do seu jeito. É o que importa. É? Demorou. Tá bom. É isso então. Fechou? Fechou. É nóis. É nóis. Valeu, hein? Obrigadão. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.